Sérgio Trindade E logo em seguida, Arraial da Ajuda E eu queria que o Minotauro fizesse novamente um convite para a galera Com o tema sustentabilidade Sustente o próprio ser para sustentar o mundo, para sustentar o planeta Essa é a onda, galera Convida essa galera aí, Minotauro E aí galera, gostaria de estar convidando mais uma vez Como a gente já fez o convite um mês atrás Para vocês estarem lá com a gente no evento do dia 24 de janeiro Vamos estar lá falando sobre superação, sustentabilidade Sobre esporte, cultura Vamos estar lá batendo papo com vocês Então, conto com a presença de vocês nesse grande evento Vamos estar lá trocando a ideia com vocês Até a descobrimento da minha terra, na Bahia Redescobri no Brasil Rodrigo Minotauro e Sérgio Trindade Valeu, galera Vai voltar O mundo vai voltar Vai voltar O mundo vai voltar Quem tá embaixo, prepara pra subir Quem tá em cima, segura, para não cair Quem tá lá atrás, pode vir, pode chegar Quem tá na frente, se adianta ou dá o lugar Alô galera, que é o Marcelo Mira E eu tô aqui pra convidar todo mundo Pro Arena 360 Dia 24 de janeiro de 2013 Em Trancoso, na Bahia Um ótimo momento pra gente celebrar o planeta As boas amizades, as boas músicas, a mente aberta Esse mundo nosso que é uma roda gigante E que a gente precisa cuidar Arena 360, chegando em Trancoso Chegando no Brasil Chegando no mundo inteiro Através do professor Sérgio Trindade E toda a sua equipe E todo o seu exército Vamos que vamos 24 de janeiro em Trancoso Todo mundo convidado Eu vou estar lá E você? Vai rodar O mundo vai rodar Vai rodar O mundo vai rodar Oi gente, Dominique Biniu Direto dos estúdios da Rio Web TV Aqui no Rio de Janeiro Especialmente para convidar você E a todo o Brasil Para no próximo dia 24 de janeiro de 2013 Estarmos juntos com o professor e educador Sérgio Trindade Diversos artistas, personalidades e atletas Em Trancoso, na Bahia Para o evento Arena 360 Graus Nós da Rio Web TV Temos imensa orgulha em participar desse projeto Junto com o professor Sérgio Trindade Em prol da educação e da cultura Para as nossas crianças e adolescentes Lembrando a vocês que a Rio Web TV Estava presente lá em Trancoso Cobrindo e filmando o evento E transmitindo ao vivo Para todo o Brasil pela web Sérgio, muito obrigado por essa oportunidade Para nós, eu já falei É um orgulho e uma amor E nos vemos lá em Trancoso, na Bahia E lembrando que depois Vai para Porto Seguro O evento vai para Porto Seguro A Real da Ajuda E da Bahia para todo o Brasil Ok? Muito obrigado pela oportunidade A gente se vê em Trancoso Sacudinho então Bebe é o novo basquete brasileiro N Bebe de um modo que jamais se viu N Bebe Música negra brasileira N Bebe Vai te pegar se você estiver de bobeira Salve, salve galera Aqui é Cipriano Convido a todos vocês para um grande evento Em Trancoso, dia 24 de janeiro Vamos abrir a mente Curtir o esporte Curtir a música Refletir sobre o nosso planeta Sustente o próprio ser Para sustentar o outro Para sustentar o planeta Essa é a onda E vamos nessa E vamos de música 360 graus Uma volta pelo mundo Um giro no dia, na noite, na tarde Tamo com você Serginho Um professor transformador Que sai pelo mundo espalhando Sua cultura E agregando valores É isso aí 360 Logo logo estarei com vocês Abraço É só viver em paz que tudo vem Então pra que ficar brigando à toa Meu bem, meu bem, meu bem E nem sempre é tão legal pra quem tem grana Mas pode ser legal pra quem não tem vintém É só olhar o lado mais bacana A vida é mais simples Gabriel Moura Esse show É um showman E aqui eu faço um convite no ar Pra Gabriel Moura No dia 24 De janeiro Se for possível Eu ficaria muito satisfeito Que ele estivesse Entrancoso Com a gente Já tem uma galera Vindo aí De artistas E que a gente pudesse Caminhar Com o tema Sustentabilidade Que Gabriel fosse E fizesse parte Dessa trupe Pra que a gente pudesse Mostrar É Pra o pessoal de Trancoso Pra o pessoal de Porto Seguro Posteriormente Arraial da Ajuda Que a gente comece Essa história Pela terra do descobrimento Você aceita esse convite? Eu vou amarradão Pra Trancoso Curtir um bocadinho a Bahia Pegar aquele sol gostoso Aquele mar Delicioso Morninho Diferente aqui Do mar do Rio de Janeiro Que é mais gelado O mar da Bahia É um pouco mais Como diz o Caetano Veloso Útero Né E eu vou ficar amarradão De ir pra Trancoso E participar desse evento Porque Afinal de contas A gente precisa É Estar sempre Dando os braços Uns aos outros Pra construir uma sociedade Mais legal Pra Pensar Juntos Nas possibilidades Que a gente tem De melhorar a nossa vida A vida das nossas crianças A vida do nosso país Da nossa cidade Do nosso bairro Né E depende da gente Se juntar Pra fazer as coisas Ter disposição E disponibilidade Pra fazer as coisas Porque É A agenda profissional De todo mundo É sempre Sempre requisita Demais Da gente E se a gente Não tiver Um espaço Reservado Pra gente fazer as coisas Que realmente são importantes Não que o que a gente faça Não seja importante Mas Importante mesmo É a gente Estar junto É Lutando por causas Interessantes E nobres E fazendo com que É As crianças Se espelhem em nós Nas atitudes Que a gente toma Na maneira como a gente Enxerga a vida E na maneira como a gente Mexe com isso tudo Que tá aí A nossa frente Pra gente ver E pra gente participar Galera Convite feito no ar Gabriel Moura 24 de janeiro Com o tema Sustentabilidade Sustente o próprio ser Pra sustentar o outro Pra sustentar o nosso planeta A revolução É interna E a gente vai fazer isso De uma maneira maravilhosa Com consciência coletiva E o que o Gabriel Acaba de falar Em belíssimas palavras Daqui Começa a sair Composições novas Então segure a onda Nós vamos convergir E divergir Nas várias artes Nesse encontro maravilhoso E que a gente consiga Tá lá No dia 24 de janeiro Com arena 360 graus Na ideia do corpo Pelo conhecimento inteligente Gabriel Moura Prazer de estar aqui com você Prazer é meu Tô nessa Tô nessa com vocês E com o esporte E com as crianças E com o Brasil E com a música Sempre Galera Ficamos por aqui E se liguem Que várias chamadas Vão ser feitas Com esses vários artistas E daqui a pouco Em algum ponto da cidade No Rio de Janeiro Nós vamos estar Novamente com Gabriel Moura Se liguem Vão ser feitas Obrigado.